Posso dizer para vocês que o farol é um personagem muito da hora para você upar na sua conta quando você tem um Orfeu também upado, despertado. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma build e dicas para você usar o seu Orfeu com o farol sem a necessidade de utilizar aquela bandinha, Corento, mais a nossa Pandora, né? Ah, eu não estou querendo usar esses dois, então vou trazer essa alternativa para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenco e Sente-Sei Away, então bora lá! Então, o meu farol está desse jeito, tá? Com essa build aqui. E também, vou mostrar aqui, é melhor mostrar aqui na formação, né? E vou mostrar aqui também, cadê? A 5, o nosso Orfeu. O meu Orfeu também já está bem upadinho, mas esse skill aqui não precisa estar no 5, tá? Então qual que é a estratégia dessa build? Usar o Doku para bufar o Orfeu e o farol. Então o Doku, ele vai dar esse buff absurdo no seu Orfeu, tá? 50% de reforço de dano, de ataque cósmico e mais aumento de dano cósmico e mais o dano que o Orfeu, ó, o farol, né? Vai dar. Ele vai dar mais 35% de ataque cósmico também e uma, talvez, possibilidade de ativação de ataque extra, mas é bem baixo, né? Conta com ela. E também a transferência do dano para o Cerberus, ok? Então, cara, ficou bem danudo o Orfeu. Eu coloquei uma báfrica porque o Orfeu combina muito com a báfrica, né? Pra nefar a cura do inimigo, principalmente aí da Saori. Então, se o cara, principalmente, usa uma Saori muito lenta, você consegue causar muito dano do inimigo. E, às vezes, a Saori não consegue se curar e você arrebenta o inimigo todo. O Ipnus só pra dar, né? Aquela sobrevivência pro seu time e tal. E também tem uma báfrica que combina com o curandeiro. E o Tanato só pra ser um reforço de dano, porque se o inimigo tiver um controle, vai acabar com o seu combo do Orfeu. Aí você passa a bufal, o Tanato, o Ipnus com o Doku. E aí você vai tentando só segurar com o restante do time, né? O farol vai ficar um pouquinho obsoleto aí também. Mas, pelo menos, vai ter o Cerberus lá pra trancar um pouquinho do dano. O inimigo vai gastar, né? O seu controle, muitas vezes, focando o Orfeu. Mas, se o inimigo não tiver controle, ó, vai ser te lindo. E o Orfeu vai causar muito dano, como eu disse pra vocês. Então, esse aí é o time, né? Algumas variações você pode utilizar. Talvez o Lune, pra abufar aqui o Orfeu. Eu pretendo fazer ainda um time de Lune em breve aí pra vocês. Mas, tô esperando também o Defteros pra fazer uma live do Lune. Mas, é isso, galera. Esse aí é o time. Gostaria de apresentar a gameplay agora pra vocês. E, antes, eu apresento aí duas gameplays. Não esqueça de deixar aquela moral. O seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar. E comenta aí quais são as suas formações com Orfeu, mais Faraó. Sem o restante da Bandia, né? Que é o Sorrento e a Pandora. Gostaria muito de sugestões aí também. E outra. Esse aqui eu gravei em live. E, como é em live, tem várias gameplays. Foi uma live que eu joguei com o Faraó. E joguei também com o Xun Divino, testando alguns combinhos. Se vocês quiserem ver, comentário fixado da live completinha. Pra ver mais gameplays de Faraó e de Xun Divino Despertar. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça do seu like aqui. E também se inscrever se você é novo. E também deixar aquela moral lá no canal de lives. Pra você, quem sabe, bater o papo ao vivo aí comigo. E também pra gente dar uma zoada aí nos DG e ficar jogando conversa fora. Beleza? Então, fui! Não esqueça do seu like. E aí, o dano que ele sobra e passa por aqui a padeira todinha. E aí, o dano que ele sobra. Então, o meu... Eu vou... Posso ler, ó? 25% de ataque cósmico. Quem gerou energia aí? Não, né? A roca tem que ativar aqui, né? A roca. Ah, não precisa ativar a roca. Não tem o... O outro aqui. Ah, eu tive mais que ter 50% de ataque cósmico, mas... O doco aumenta... 50% de ataque cósmico, mas... 50% de ataque cósmico, aumenta o dano cósmico. Ah, mas 50% também. Ele está querendo colocar a resistência. Aí, ó... Já está curando tudo de novo o que o meu filho perdeu. Fora a resistência. Ele está vendo aí, né? De redução de dano do faraó, né? Nã. Ah! e eu já causei na roda da onda ainda agora a gente ta com um buff né, o buff vai ser ainda maior cara eu gostei dessa comp, o que vocês acharam dessa comp, eu nerf o dano do inimigo, só aquele loop com dano baixo, causa bastante dano em área aqui né, com o oqueu e nerf a cura da saori também, parabéns, foi pesadelo na saori só que eu já vou dar essa ataque aqui ó, chamadura pouca coisa né mas agora sim que eu vou arrebentar no dano, a saori já começou a curar mas ta curando 7k né velho o que você vai causar agora o que o monstro vai causar agora o que o monstro vai causar agora o que o monstro vai causar agora a muito o numero né, não dá pra saber não o chiryu eliminou o meu Tannata, ativa essa ataque em área Tannata, demônio Tannata, ativa essa ataque em área, vai ativar agora Agora vai, tchau, saúdo Não foi Por causa do Shun né, mas esse Shun ta curando muito, meu Abasca ali ta top, esse Galaxia ta Causar dano Arrebenta Vai no Abasca, o Abasca vai ressuscitar Tinha as dúvidas, vou até esconder o Ophio Tinha a queimadura ainda Que legal Ophio finaliza ai Ophio finaliza ai Agora tchau, vai disso Vai, 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 vai Vou usar a cauta de Hipnos Aí ele ainda tem a Saori pra alterar ainda o meu Tanato né Será que vai ser mais uma vez aquelas gameplays que eu só jogo de pipolé Bastante que pipolé rola não hein Vai, 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 vai Aproveita esse dano que talvez seja o único dano que a gente causa na roda da 1, hein? Ah, eu deveria esconder o Orfeu, né? A gente vai tentar congelar ele. Ah, o meu não causou os 90%, né? O que é isso, cara? O que que aconteceu com o Orfeu, velho? Nossa, se ele não congelava o Orfeu agora, acho que ele morre. Não morreu? Ah, que roubo. Congelou meu ípimo. Eu vou eliminar essa Saori. Pra não fazer saber. Será que eu consigo eliminar ela aqui? Ah, sério? Eu só preciso do... Ah, você tá aqui, olha aqui, ó. Se eliminar a Saori, eu acho que é o denso, né? Porque eu tenho o Tanaka que purifica. Mesmo se ele congelar o restante do time, tem o sangramento do Albavica que vai aplicando passivamente. Embora o meu Doku tá com pouco congelamento e tal. Ó, o Shun deve falecer agora. Nossa, Arcângel. Ele corre, cara. Ah, ele tem um Borboletão, né, cara? O Borboletão pode me dar um regaço também. O Borboletão é automático, deve desistir, né, velho? Pra perder de jogar mais um PVP aí, porque... O cara aí tá... Será que ele tá passando a vida? Pelo menos ele rendeu agora ou foi desconectado. E aí E aí E aí